E agora chegou a hora da nossa dica de serviço e manutenção para o seu carro. Veja o que o nosso especialista Benê Gomes nos traz essa semana. Com a correria do dia a dia, onde o nosso tempo é cada vez mais precioso, é muito comum que a gente não consiga reservar um tempo para a manutenção do carro, principalmente quando isso envolve uma visita ao funileiro. Olha, mas temos uma novidade aí que é o serviço de reparo automotivo, que na prática significa o seguinte, se você não pode ir até o funileiro, ele vai até você. Essa matéria vai também para o Luciano, lá de Liels, na Bahia. Com o trânsito cada vez mais agressivo nas grandes cidades e a correria com o trabalho e compromissos, aquela tradicional raladinha no para-choque pode ser resolvida com o recente e inédito serviço no país, o reparo automotivo a domicílio. A missão é simples, o reparador recebe o pedido e vai até onde o cliente desejar. Para fazer o serviço, as ferramentas mais modernas e equipamentos de qualidade ficam amarzenados na viatura da empresa, sendo uma espécie de cabine de pintura itinerante, capaz de produzir a cor de qualquer automóvel vendido hoje em dia. Nós conseguimos fazer até 50 mil tonalidades. Nós temos computador, nós temos todas as bases, nós temos todos os produtos para fazer realmente a repintura do começo ao fim. A grande vantagem é que o reparo pode ser feito em até duas horas, o que reduz consideravelmente o tempo de espera do cliente. A iniciativa já atraiu grandes empresas do setor e isso já reflete no orçamento do serviço. Nós temos uma parceria com a Porto Seguro e dentro dessa parceria nós cedemos até 30% de desconto para o segurado e com facilidade do pagamento até quatro vezes no cartão Porto Seguro. Riscos ralados e amassados considerados pequenos desaparecem com o processo de funilaria. Se a meteorologia não ajudar, com risco de chuvas em lugares descobertos, a viatura está preparada para esse tipo de situação. Ideia inédita no país, este serviço está atraindo também parceiros para este novo negócio na área de reparação. Eu vi o tempo de serviço que ficou no máximo duas horas, a qualidade sem dúvida nenhuma e o preço que eu achei justo e coerente. Diante de tudo isso eu resolvi também me tornar um franqueado. O custo do conserto varia entre R$ 250 e R$ 400, dependendo da peça e o agendamento é feito via internet.